E aí galera, beleza? Aqui é o Rafa, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez, a gente vai fazer aqui uma tier list dos bonecos, tem muita gente que me pediu para fazer isso, né? Ah, não sei o que, quais são os bonecos bons, jogador de ossos aí, Vincent. E bom, nesse vídeo aqui vamos trazer para vocês o ranking do meta atual dos heróis. E bom, eu gravei já esse vídeo aqui uma vez, só que... Bom, não gravou. Então, bora recomeçar aqui a primeira parte. A segunda parte já está gravada, então bora começar aqui. O primeiro boneco de todos, a gente vai começar aqui pelos DPS, depois para os tanques, depois para os suportes. O primeiro DPS que a gente tem aqui é a Aleta, vocês podem estar falando, ah, mas também é um flanco, né? Beleza, a gente juntou logo os flancos e os DPS na mesma classe DPS. Primeiro flanco, a primeira DPS que a gente tem aqui é a Aleta, cara. A Aleta, eu vou colocá-la bem aqui no tier A. Lembrando, galera, que, bom, essa tier list aqui é a minha opinião, tá? Então, não precisa sair levando para todo mundo falando que essa daqui é a certa, né, cara? É a minha opinião, novamente, eu vou explicar cada escolha minha. E, bom, eu escolhi a Aleta ficar no A+, simplesmente pelo fato de que, bom, a Aleta, vocês podem até achar que a Aleta é S-tier, só que eu não acho. Simplesmente pelo fato de que o meta atual é Triple Sniper. E, bom, a compa em praticamente qualquer partida de alto nível é Double Sniper, Jabali, Neon e ou uma Aleta ou Triple Sniper. E, tipo assim, não tô dizendo que a Aleta é fraca, cara. A Aleta é muito forte, é provavelmente o flanco mais forte disparado entre todos os outros. Até mesmo um dos melhores DPSs, só que ela é muito facilmente counterada pelos bonecos que estão no S-tier. E é bem por isso que eu vou colocar ele no S-tier. Por mais que a Aleta seja um boneco que, na teoria, countera os Sniper, ela tem muitas dificuldades em lidar contra um Double Sniper. Especialmente nos mapas atuais que eles priorizam bastante o longo alcance. A Aleta tem bastante dificuldade, principalmente com a cura da Neon, o escudo extra dado pelo Neon. Pra você se sobre-sair de Aleta, você precisa de um alto nível de habilidade que nem sempre você vai se beneficiar da sua boa gameplay. Até porque a Aleta só precisa tomar um HS pra ela morrer, enquanto que ela tem que fazer uma gameplay praticamente perfeita pra punir os outros Sniper. Então, bom, na situação ideal, a Aleta é o melhor flanco e por isso que eu coloquei ela no Tier A. Bom, bora aqui pra nossa próxima boneca que é a Cristina, cara. A Cristina, eu fiquei em dúvida entre o Tier B e o B+. Muito provavelmente depois eu vou ajeitar, se estiver errado. Mas eu acabei colocando que a Cristina é do B. Isso muito provavelmente vai mudar, né? Bom, por que a Cristina tá no Tier B? Ela é um boneco muito, muito forte em mapas específicos, cara. Ela é um boneco bem nicho, ela funciona especificamente em mapas bem fechados, como Super Mina. Consegue até funcionar em Emental e Bazar, tá ligado? Só que simplesmente pelo fato do meta atual ser Triple Sniper e a Cristina não se sobressai tanto, pela dificuldade dela de lidar com bonecos de longo alcance. Ela tem que jogar bem agressivo. Mas fora isso, a Cristina é bem sólida, tá ligado? Ela consegue counterar muito facilmente qualquer tanque, o dano que ela impõe é absurdo. Talvez com a segunda ult vindo depois, ela chegue a ficar em um dos top lugares do meta novamente, tá ligado? Mas enfim, essa daí é minha explicação. Bora pra Dig, né cara? A Dig provavelmente eu vou tirar ela pra merda, vou botar ela aqui no Tier D. Cara, a Dig é facilmente um boneco horroroso, cara. Desculpa aí pra quem joga com ele, mas não tem como, mano. Dig é um boneco que, apesar de ter bastante alcance com suas habilidades, elas carregarem bem rápido, ela não tem o dano suficiente e a resistência suficiente pra tancar uma backline eficiente, tá ligado? Por mais que você não veja ela, tá ligado? Ela ainda vai ser derrubada, ela pode ficar um segundo atirando em você, que se ela não acertar só a HS, ela vai morrer. Ela não funciona muito bem. Como uma pessoa que pune um posicionamento mal feito do time inimigo, cara. É bem difícil jogar com a Dig, por isso que eu coloquei ela nessa posição. Ainda mais que mesmo quando ela pega curto alcance, ela pode ser facilmente punida. A cura da Neon não deixa ninguém morrer. A menos que você acerte só a HS, né cara? Eu não gosto da Dig. É mais um consenso geral que a Dig não é um bom personagem. Enfim, bora aqui pro próximo. A Gatling tá no mesmo nível, cara. Gatling é muito fácil de matar. Principalmente que o meta atual é a Sniper, cara. No auge da Gatling, que ela desintegrava qualquer ser humano que passava na frente dela, ela ainda era alterada por Sniper. Imagina agora, cara. Triple Sniper não tem mais a Rubik Ebradona dando pedrada, matando todo mundo de longe pra ajudar ela. Ela não dá dano, ela não faz mais o que ela devia fazer, né? Então é, é um boneco muito vulnerável. Não recomendo usar ele, xD. Próximo boneco da lista é a Glória. A Glória vai ficar aqui no mesmo lugar que a Cristina. O único motivo que a Glória não tá mais alto é porque ela foi substituída pela Judex no nosso meta atual, cara. A Judex simplesmente superou a Glória em questão de ser um boneco de bugapixel, então é bem fácil de se adaptar ao boneco. Ela dá dano pra caramba. Ela consegue ser eficiente a longo alcance contra Sniper. Então a Glória meio que foi apagada um pouquinho do meta, mas ela ainda é um boneco bem sólido. Sua trapzinha ajuda bastante. E a segunda ult até que é boa, hein? Enfim. É um boneco ainda que tem uma oportunidade do meta, mas podia estar melhor. Agora, Hualing, cara. Pelo amor de Deus, a Hualing é facilmente um dos melhores DPS do jogo atual, cara. Que heresse. Ela tá no auge das suas estatísticas. Antigamente ela era de 5.600 de vida e dava dano pra caramba no seu lançamento. A hitbox era super bugadaço. Você dava um tiro no pé do cara e dava HS. Depois ela foi ajustada, deram mais vida pra ela pra ela ficar com 6.300, mas ela dá menos dano. Ela ficou forte também. Só que aí, durante o 5x5, ela foi totalmente nerfada. Abaixou a vida dela pra 5.600 e o dano dela tava patético. Mas agora eles voltaram todas as estatísticas, cara. Agora ela tem o dano inicial e tem a vida depois do nerf. Então é o boneco mais forte atualmente. Ou, é o estado mais forte que ela esteve durante sua vida inteira no T3. E é por isso que ela ficou no S-Tier. E galera, só lembrando aqui. Esse site aqui que eu tô fazendo essa tier list aqui com autodefinição. Essa tier list aqui muito top, cara. Esse site aqui foi desenvolvido pela Ravena Star. Não se esqueça de dar uma forcinha pra ela, né, cara? Porque é um trabalho muito insano aqui. Tem um monte de coisa nesse site. Tem todos os torneios que acontecem no momento. Tem os top clubes. Tem os patch notes, que no caso seriam as notas das atualizações. Tem os guides dos heróis, no caso não tem todos, né? Tá em andamento ainda. Tem todos os arena creators. Tem uma roletazinha aleatória pra... Qual o nome? Pra tu escolher um mapa aleatório, um herói aleatório. É muito bom pra torneio isso daí, cara. Muito bom. A gente vai usando o nosso próximo torneio. Não se esqueça de dar uma forcinha. E é isso aí, mano. Muito obrigado, hein? Bora de voltar aqui pra play pra nossa tier list. E bom, galera. Voltando aqui. Nosso próximo herói da lista é o Hunter. Cara, o Hunter. Eu vou colocar o Hunter aqui na... No nosso tier B. Eu tava esperando muita coisa da segunda ult dele, cara. Tava esperando uma ult gigantesca que tivesse um impacto insano. Mas essa ult é uma verdadeira vergonha. Sem meme, sem meme. Deixa eu ver aqui. Ah, que top, beleza? Tem como criar mais um aqui. Eu vou colocar um B+. Vou mover a Cristina. E vou deixar esses dois bem aqui na tier B. Por que que o Hunter é tier B? Bom, o Hunter tem o mesmo dano praticamente aplicado por uma glória na partida, cara. A única diferença é que a glória tem um dano muito mais rápido. O Hunter é muito bom. Muito bom mesmo pra... Forçar os tanques a mudarem de posicionamento. E... Cara, eu só não coloco ele mais alto porque ele é muito facilmente punido por qualquer boneco do meta. Não ironicamente, cara. É um boneco muito frágil que se não for jogar da perfeição, tu vai ter muita dificuldade com ele. Principalmente os jogadores que acabaram de começar a jogar com ele ou estão no meio do caminho, sabe? Então, eu não recomendaria esse boneco pra pessoas que acabaram de começar a jogar porque não é um boneco muito forte não, mano. Nem glória, cara. Bonecos do B pra baixo não são recomendáveis. Só do B mais pra cima, cara. Essa é a verdade. Bom, agora bora pro Johnny Jet, mano. Desculpa, Bean. I'm sorry, Bean. Mas... Johnny Jet vai ter que ir pra nossa classe? É, cara. Por quê? Mano, o Johnny Jet tava muito forte. Tava facilmente um TRS. Na atualização passada, o Johnny foi nerfado tanto, cara. Que ele foi pro lixo, mano. Ele não dá mais dano. Ele mal mata as pessoas com um clipe. Ainda mais com a ascensão da Neon no meta, mano. A Neon praticamente nega a ascensão do Johnny na partida. A menos que você seja alguém muito bom com o Johnny. Muito bom mesmo. Tu não vai fazer ele funcionar. Ainda mais se tu estiver jogando solo, cara. Se tu jogar o Johnny, provavelmente vão falar pra você trocar. Ou vão ficar bravos contigo porque tu tá trolando. Johnny não é um boneco muito forte. Ele não tem alcance. Ainda apesar dele ter a velocidade, ele não dá dano suficiente pra aniquilar as pessoas. E a Neon nega a ascensão. Bom, bora pro nosso próximo boneco. Qual é o boneco do momento? Vou colocar ela bem aqui no S-tier. Me corrija se eu tô errado, cara. A Judex é S-tier, mano. A Judex foi buffada recentemente. Agora ela dá dano suficiente pra matar pessoas com um HS e um body shot. É uma interação simplesmente abissal, cara. A Judex tem... Você geralmente tem uma facilidade maior de acertar tiro com a Judex porque tem o auto-fire e é um hitscan. O que que é um hitscan? É um boneco que o tiro registra instantaneamente após ele ser atirado. Claro que se tu não estiver lagado, né, mano? Se tu estiver lagado, qualquer coisa não é hitscan. Mas enfim. Sniper é um hitscan. Skyde é um hitscan. Hunter é um hitscan. Mark é um hitscan. E daí vocês já pegaram a visão, né, mano? A Judex tem uma possibilidade de anular Sniper muito facilmente. Simplesmente por ela conseguir bugar Pixel, cara. Ela dá muito dano mesmo. Ela mata com um HS e com um body shot. Ela tem uma ult que tecnicamente zoneia muita coisa. Ela tem um kit de habilidades que nega qualquer flanco, cara. Qualquer flanco é totalmente negado por Judex se jogado corretamente. A flashbang e o atordoamento que são duas coisas diferentes. São as duas granadas. Eu chamei desse nome, mas pode ser duas coisas diferentes. Mano, esse kit dele é muito forte. Nega qualquer tipo de flanco. E é muito forte contra os snipers. E bem sólido contra tanques também. Ela dá muito dano. Ela substituiu totalmente a glória no meta. E é isso. É por isso que eu coloquei a Judex no STR. Enfim, bora passar aqui para o nosso próximo boneco. Que seria o Kazama. O Kazama eu vou colocar aqui do lado do nosso amiguinho Johnny. Kazama é simplesmente inútil, cara. Inútil. Ele não tá no meta certo. O meta de triple sniper é muito difícil de jogar de Kazama, cara. É muito difícil mesmo. Tem a Neon também que ajuda muito a cauterar o Kazama. Simplesmente pela cura dela. Ultrapassar o dano do Kazama. Sem contar que o Kazama é um boneco bem bugado, cara. Não dá pra acertar a maior parte do tempo. Indirect totalmente. E se você for muito bom com o Kazama, você ainda vai experienciar algumas dificuldades. E vamos por isso que a gente colocou ele em um dos piores tiers. Enfim, bora para o nosso próximo boneco aqui. Que é o Mark. É um boneco que vem aterrorizando recentemente o SA. Com um auxiliozinho do AKZ. Que é um Name Mark muito conhecido na nossa comunidade. Eu vou colocar o Mark no tier B+. Acima do Hunter e acima da Glória. Por quê? A mobilidade do Mark realmente ajuda muito você chegar em flancos. Aplicar bastante dano. E conseguir fugir de uma situação quase impossível de fuga. O Mark também aplica muito dano mesmo, cara. A segunda ult dele pode mudar totalmente o curso de uma partida. A segunda ult dele nega muitas... Tipo assim... Nega muitas plays. Tá só de ir no ponto contestando? Taca a segunda ult do Mark. Se tu tiver naquele mapa novo. Que é a cidade Icore. Icore City em inglês. Eu provavelmente vou colocar uma imagem dela. Se você tacar uma segunda ult ali. É praticamente um fight ganho pro teu time. Porque tu vai negar totalmente o campo de visão do time inimigo. E ainda tem a primeira ult dele, cara. Se tu preferir a primeira ult, ela é muito boa mesmo. Tu aniquilar pessoas. É um boneco nicho no final de tudo? É. Mas ele é um boneco muito menos nicho que a Glória. E faz o trabalho do Hunter muito melhor. Sem contar que... Bom, é um boneco que é bem... Que é bem eficiente. Pegando flancos bem da hora. Se você tiver uma ótima noção de jogo e noção de espaço. E é por isso que eu coloquei ele no B+. Cara, tem bastante potencial o boneco. Bom, passando aqui pro nosso boneco eterno no ranking S, cara. Ele não saiu do ranking S desde o início do jogo no 3v3. Até o fim do jogo não vai sair. Ele mantém-se no tier S. Não sofreu nenhum nerf na mudança do 3v3 pro 5v5. Com apenas um buff, cara. Que foi a segunda habilidade, cara. O Orsas é no top 1. Ele é no tier S. Isolado. Tu consegue carregar um jogo sozinho com o Orsas, cara. Não tem o que fazer. O Orsas é um boneco eterno. Se tu for muito bom com ele. Tu vai destruir qualquer partida. Tu não vai deixar os flancos te anularem com a assistência correta. Tu pode aniquilar os tanques. Tu pode ajudar o teu tanque a ganhar a batalha de tanques e o teu time ganhar. Tem o reposicionamento com a smoke do Orsas. Tem o reposicionamento com a segunda habilidade do Orsas. Em geral, é um boneco totalmente sólido. O kit dele totalmente é insano. E se chegar a segunda honte dele do UTP. Como era antigamente, o Orsas vai ser tier S a rabissoluto. Vai ter que ter um tier só pra ele, cara. Mas enfim, é esse aí o rating do nosso Orsas. Não tem muito o que falar, cara. É um dos meus bonecos preferidos e é isso. Bora pro próximo boneco bem aqui. E é a Shell. A Shell, cara. Vou colocar ela no tier C. Vou inaugurar o tier... Não, não, calma. Calma, deixa eu ver aqui direitinho. Cara, eu vou colocar a Shell no tier B. O único motivo por ela não ser mais alta que tier B, no nível da glória do Hunter, é simplesmente pelo fato de que a segunda habilidade da Shell é a coisa mais inútil que tocou nesse universo do jogo T3. A segunda honte dela, além de spotar onde você tá, tipo, o inimigo vai saber onde você tá. Se você usar sua habilidade, onde você vai ficar? Por exemplo, você ruxa, usa a primeira habilidade pra ficar invisível e ativa a segunda habilidade. O cara vai saber exatamente onde tu vai aparecer com a segunda habilidade ativa. Mas enfim, a Shell é um boneco que não tem exatamente alcance e por isso isso dificulta muito o jogo dela. É um boneco bem de nicho. Por isso eu vou colocar ela no tier B. É um boneco totalmente de nicho, mas é muito bem aplicável contra comps bem difíceis de barrar, como o Double Tank. Se tu não tem uma Cristina, tu pode meter uma Shell, cara. A Shell ajuda muito pra, tipo assim, ultrapassar o escudo e atingir um melhor campo de visão com a tua habilidade, né? Ainda tem a segunda habilidade dela, que a Nick anula totalmente essa habilidade do boneco e joga ele no alto. É uma habilidade muito boa se tu usada cor ordenamente. Mas bom, o kit dela é bom, só que não tem o potencial que um boneco tipo Aleta tem. Por isso eu vou colocar ela no ranking, dois rankings abaixo da Aleta. E é isso. Vamos avançar aqui pro próximo DPS. Skade, cara. Skade, eu vou ter que colocar ela no tier A. Por que eu não posso colocar ela mais baixo ou mais alto? Já é uma explicação que requer o contexto do meta atual, cara. O meta atual é Triple Sniper. Skade é um dos bonecos que mais sofre contra o Sniper, mano. Ela não tem um alcance muito ideal, então, em mapas tipo Porto de Balões, que é um novo mapa. Bazar até ainda vai. Cidade Adega, só na defesa, tu tem um bom tempo jogando contra o Sniper, cara. Porque no ataque, você não consegue fazer absolutamente nada contra o Sniper. A menos que não seja exatamente um contexto de partida muito alto nível, né? Você tá jogando contra o Sniper que não punem muito facilmente. Mas, em geral, a Skade é um dos bonecos mais fortes do jogo. Ela tem muita vida. Ela tem uma habilidade de fuga que é simplesmente absurda. Além de recarregar a bala, a Teia consegue ajudar a aniquilar qualquer flanco. Ela é muito eficiente contra... Prático, assim, limitar o espaço de tanques com a segunda ult dela. Tudo bem que contra escudos, a Skade sofre muito, porque ela dá muito pouco dano em escudos. Mas, em geral, é um boneco muito sólido e merece o spot dela no Tierar. É, eu acho que ela merece, pelo menos. Ainda tem um bugzinho do Super Jump com a Skade, que se tu masterizar ele, tu consegue meio que nivelar o jogo contra o Sniper, porque tu consegue pegar posicionamentos muito bons que não dava pra pegar com o uso normal de habilidades. Mas, enfim, bora avançar aqui na Tierlist. Agora, a IA, mano. A IA, me sinto muito aqui pra Pazeus, mano. Você é muito bom de IA, mas vou ter que colocar a IA no Tier C, mano. A IA é um dos piores bonecos do jogo atualmente. Só perde pro Johnny Jett e pro Kazama, porque esses dois aí não tem como. A IA tá num posicionamento muito ruim. O Deflect dela, que é a segunda habilidade dela, não funciona. É muito difícil dele funcionar em circunstâncias muito... casuais, tá ligado? É muito difícil fazer ele funcionar. Tu é muito punido facilmente de IA, a menos que tu tenha ult. E até quando tu tem a ult, dá pra ter dificuldade jogando com ela, mano. Ela tem bastante mobilidade, ela é muito rápida. Só que pelo fato de ela só ter um dash, e esse dash ser carregado em um período de 7 segundos, faz com que ela só tenha uma passagem de ida pra backline do time inimigo, cara. É muito difícil ela ter uma passagem de volta. Só se ela estiver jogando muito corre ordenadamente. Mas eu tô analisando aqui os bonecos no contexto do Konami. Do meta atual, entendeu? Contra a Triple Sniper, a IA não tem um bom tempo, porque ela usa o Deflect dela. E o Deflect, ele funciona melhor de acordo com a taxa de cadência de disparo do inimigo. Então, contra o Sniper, a IA tem um tempo muito horrível, cara. Ela é muito difícil jogar contra o Sniper. Ela não tem o alcance necessário. O Deflect dela não funciona apropriadamente contra bonecos do tipo do Sniper. E ela não tem uma sustância. Tipo, ela é muito frágil. E é por isso que eu vou colocar ela no Tier C, abaixo da Shell, da Gloria, do Hunter e dos demais. Agora, bora pro boneco que todo mundo tem um... um certo rancor por ele, né, cara? Que é o Vincent. O Vincent, eu vou colocar ele bem aqui no nosso Tier B. Vou colocar ele do lado da Gloria, do lado do Hunter, do lado da Shell e do Vin... Oh, é, do Vin... Cara, tô ficando maluco, né? Foi mal aí. O Vincent vai ficar no Tier B por um motivo bem simples. Que é a capacidade dele de mudar o jogo num curto período de tempo, cara. O Vincent consegue matar um tanque instantaneamente. O potencial disso é absurdo. Só que o Vincent, em geral, é um boneco muito especial, cara. É muito difícil analisar a gameplay dele porque é um boneco bem nicho. É um boneco bem anormal, tipo. Ele foge a gameplay normal do T3 Arena. É um jogo mais habilidades, mais tiro, porrada e bomba. O Vincent sai passando a faca disfarçado de um cara do teu próprio time, mano. É um boneco bem difícil de jogar, eu diria. Não é um boneco muito trivial. Então, eu vou colocar ele no Tier B porque quando a pessoa é boa, ela consegue punir facilmente tanques. A nível de gameplay. do nosso jogo atual, né, cara? O Vincent tem bastante potencial no nível de jogo atual. Mas em jogos de nível alto, o Vincent nunca é usado, cara. Porque o Vincent é muito facilmente punido. Se tu prestar atenção de verdade, o Vincent é muito facilmente punido, cara. Não tem muito o que fazer. E é por isso que eu vou colocar ela nessa posição. É bem difícil de realizar. Mas bora pro próximo boneco aqui. Nosso penúltimo boneco, nosso penúltimo DPS da nossa Tier List aqui é a Diamond. Então, o novo boneco... Cara, o boneco lançou faz bem pouco tempo. Eu não tenho muita informação direito sobre ele. Se vocês quiserem ver minha gameplay sobre ele, sobre essa boneca, eu postei recentemente, né? Acho que foi um dos meus mais recentes. Eu gostei bastante do boneco porque é uma gameplay bem diferente. Tu fica pendurado no mapa. Vou colocar ela no Tier B. Não tenho informação suficiente pra analisar ela. mas ela não tá mais alta porque ela é muito facilmente punida por snipers, cara. Novamente, o meta de snipers atrapalhando muito nos nossos queridos DPS alternativos de brilhar. Mas é isso. Ela tem bastante cadência. Ela consegue aplicar bastante dano em tanks. E ela consegue punir muito facilmente jogadores se tu tiver uma boa noção de posicionamento. E é isso. Agora, bora pro nosso querido Alassia, cara. A Alassia... Não tem nem o que discutir, cara. Ela é top 1 do Tier S. É o boneco mais forte do meta atualmente. Ela simplesmente é uma junção dos dois melhores snipers do game, cara. Ela tem o dano do Konami. Ela tem a rapidez do tiro do Ossas. O scope da Rualing. E o fall off da Rualing, cara. Ela consegue sniper um cara a 2km de distância e ainda matar a Hit-Q. Sem contar que os dashes dela recarregam super rápido. É um dash que te permite viajar pelo mapa muito rápido. Ainda mais se tu souber a técnica de Double Dash. Tem também a faquinha de identificação dela que ajuda muito a, tipo assim, a zonear o mapa e cobrir alguns ângulos que normalmente não são vistos tão facilmente. E, bom, a ult dela se ponta todo do mapa e ainda por cima aniquila qualquer pessoa que ela focar se ela tiver a mira direitinho. E é por isso que ela vai estar aqui no nosso top 1 disparado, cara. Melhor sniper do jogo, melhor DPS do jogo. E é assim que a gente finaliza a nossa tier list por parte dos DPS, né, mano? Agora, bora pra parte dos tanques e é isso. Bora que bora. Bom, o primeiro tanque da tier list é o Fade, cara. O problema do Fade é que ele é um boneco bem estranho, porque eu não sei julgar se os bugs e glitz que fazem parte do boneco são propositais ou não, porque a hitbox do escudo do Fade é muito maior do que a que é mostrada pela gente no escudo. Isso faz tu perder tantas kills, cara, por causa desse bug visual por parte do time inimigo, sem contar que a pinada do Fade às vezes tu atravessa o cara totalmente e não pega a pinada, né? Mas, em geral, é um boneco bem sólido e ele consegue impor um ritmo de jogo no tanque inimigo e eu vou colocar ele no nosso tier A, cara. O único motivo de eu não colocar ele no tier S é porque... Não, cara, sinceramente, sinceramente mesmo, eu vou colocar o Fade no tier S, mano. É um dos... É simplesmente top 2 tanques atuais do nosso meta. Ele consegue impor totalmente um ritmo de jogo. Ele consegue contestar pra caramba. Uma pinada já é praticamente uma kill garantida e o escudo dele ajuda muito a Neon a lidar com os anti-dive, cara. Mas, bom, é isso aí, o kit. Bora pro nosso próximo boneco que é o Forte, mano. Eu sei que tem algumas pessoas aí que vão discordar de mim, mas eu vou colocar bem aqui o Forte no nosso tier D, mano. Por que eu tô colocando o Forte no tier D e por que que eu acho que ele é facilmente um dos piores bonecos do jogo? Mano, o Forte no papel era pra ser um boneco muito forte, mano. Caraca, que trocadilho horrível. Mas era pra ser um boneco muito forte, mano. Ele tem um cooldown que reduz o dano em 80%. O boneco é praticamente imortal durante esse período. Ele tem um escudo que tanca pra caramba e recarrega bem rapidamente. Mas qual o problema na gameplay pra ele não funcionar tão bem quanto no papel? Bom, o primeiro problema é a ultimate dele. A ultimate dele demora um ano pra carregar e ainda tem o risco de terrar, né, mano? E ainda tem várias ult defensivas que inibem esse... essa ult, né? Precisa de uma coordenação com o time muito boa pra tu acertar. É uma ult bem difícil mesmo de tu encaixar um valor necessário. Tipo, um valor que deve ser dado ao boneco pelo tempo de recarga, né? Por isso que eu não concordo muito bem. Mas, enfim. Sem contar que o dano ele não implica ele não aplica muita pressão no outro tanque, mano. O fade ou o forte depende totalmente do time dele pra fazer alguma coisa, cara. Não é igual o jabal, ele não é igual o fade e consegue impor um certo ritmo no jogo. O forte, cara, pessoalmente, quando eu tô jogando de ostras e um forte começa a me focar e eu sei que a minha neon tá me curando, mano, eu tão ironicamente ignoro o forte e espero o meu tanque botar pressão nele até ele recuar, cara. Porque o forte não tá dando, mano. Se eles voltassem com o dano antigo do forte, beleza. O forte funciona muito bem pra counterar bonecos tipo ostras se ele tivesse esse mesmo dano de antigamente. Porque o forte não tem fall off de dano, cara. É o mesmo dano de uma roaling, por exemplo, se tu acertar as bombinhas, claro. E, bom, o escudo dele, apesar de ser bem resistente, é um escudo fixo. Então, por exemplo, se tu bota ele na carga, tu não consegue proteger, por exemplo, alguém que tá na backline. A menos que tu ajude ele com o teu tiro mesmo, né? Tá ligado? Ajudar na bala. O forte não aplica a força que ele deveria aplicar no papel e é por isso que eu coloco ele como um dos piores tanques. Agora o próximo tanque aqui, né? Nosso querido Jabali. Jabalizinho aqui do Eric, Jabali do LT, Jabalizinho do Will. Vou colocar ele bem aqui. No tier S, mano, Jabali é facilmente top 2 junto com o Faye e eles dois dividem esse pódio no meta atual dos tanques. Por quê, cara? O Jabali, ele tem um potencial muito insano de carry, cara. Apesar do Jabali parecer um boneco ser bem defensivo pelo escudo dele, na verdade ele tem um potencial ofensivo do caramba, cara. A menos que a gente esteja falando de gameplay de alto, alto nível. Aí o Jabali só serve mesmo de... é... só serve mesmo de saco de pancada mesmo. Ele serve muito bem como uma âncora na carga. ele consegue parar a carga por muito tempo se tu usar os set de skills deles apropriadamente. Ele consegue impor um ritmo de jogo em qualquer tanque do time inimigo, cara. Não unicamente, qualquer tanque. Bota um... bota um fade no time inimigo. Ele pode até te pinar. Tu pode tentar desviar. Vai ser um jogo muito travado, mas no final vai ser... o Jabali consegue impor mais pressão ainda do que o fade caso eles estejam contestando a carga, por exemplo. Porque o Jabali consegue atravessar escudo com sua habilidade apesar do alcance dele ser reduzido. O Jabali tem o boost de dano da passiva dele. O Jabali tem o escudo dele. Tem a primeira ult que tem muito impacto no jogo se tu usar apropriadamente. e tem a segunda ult, cara. A segunda ult é muito boa no meta contra sniper porque os caras simplesmente não tocam em você e você pode ficar alternando entre escudo desligado e escudo ligado e empurrando a carga, empurrando o time inimigo pra trás. É simplesmente um dos tanques mais fortes, cara. Não tem o que fazer. S tier, bora que bora. Agora a Rubi, mano. A Rubi, ela tava no tier S desisoladamente, cara. Antigamente, no meta dela, meta Rubi, meta Gatling, meta Ossas, meta Labula. A Rubi era S, 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 S. Mas infelizmente o dano dela foi nerfado. Tamo num meta que não é muito favorável pra Rubi que é o meta de triple sniper. A Rubi, fora os demais tanques sem escudo, ela é o tanque com o escudo mais vulnerável de todos e ao tomar um HS é fim de jogo pra ela, mano. Mesmo com o buff da passiva de redução de dano, a Rubi é muito facilmente pura nesse meta e a ult dela é bem fácil de counterar, mano. Todos os outros tanques counteram a ult dela. O único ponto positivo sobre ela no meta atual é a pedra dela que a pedrada dela estuna por 5 anos o cara. Então dá tempo do teu time dar uma ajudadazinha. A Rubi funciona muito bem no meta de double shield, cara. Double shield funciona muito bem mesmo com o Rubi porque a Rubi auxilia o outro tanque enquanto ele bota pressão no tanque inimigo, né? Mas em geral tier B+, tá ótimo pra Rubi. É um tanque bem mediano. Dá pra jogar no meio da parte e não dá pra não jogar. É isso. Agora bora pro Vitor. Vitor pra mim não tem o que fazer. Vai ficar aqui no nosso querido tier B+. o único motivo de eu não colocar ele mais alto é o fato de que ele é muito facilmente punido nos mapas da ranqueada, cara. Porto de balões é um dos mapas que dá pra tu simplesmente aniquilar o Victor, mano. O cara não tem espaço pra jogar num mapa inteiro. Ele seria ar se ele não fosse tão inútil num mapa como Cidade Adega, num mapa como Porto de Balões. O Victor é muito facilmente punido por Sniper se ele jogarem direito. Mas em geral é um boneco bem sólido. Ele consegue sobreviver muito bem, consegue impor um ritmo de jogo muito opressor, muito agressivo contra o time inimigo se jogado coordenadamente com o time e apropriadamente, né, mano? E é bom. É um boneco sólido. Do lado da Rubi, melhor tanque sem escudo. Bora pro próximo que é o Zero Kelvin, cara. Zero Kelvin, tier D. Então não bota no tier D porque aí já é maldade. Não, mentira. Tier D, cara. Tchere, sinto muito. Zero Kelvin vai ficar do ladinho aqui do ONU. Zero Kelvin e o ONU são um lixo. É um lixo. Desculpa aí pela gurzeira. Desculpa aí qualquer outra pessoa. Desculpa aí uns foxes, cara. Mas os seus bonecos são horríveis, cara. Eles são muito facilmente punidos por qualquer coisa praticamente nesse meta atual, cara. O ONU, ele apesar de ser muito bom de jogar. Tipo assim, se tu jogar em duo com outro tanque, ele consegue ser muito bom em oprimir o tanque inimigo e dá pra tu focar o sniper inimigo também, cara. Porque o ONU tem um damage falloff muito baixo. Então tu consegue tacar uma lâmina lá da PQP e pegar na boca de um sniper. Isso já reduz a vida dele na metade e ainda por cima dá slow pra ele, cara. Isso é realmente uma coisa bem forte. O ONU também tem um potencial muito bom de oprimir o tanque inimigo com as suas skills, seu set de skills. Ajuda muito. Só que ele é muito vulnerável, mano. Sem contar que a primeira ult que é a ult dele é um verdadeiro lixo. Ele funcionaria? É muito difícil funcionar. Mas ele é muito frágil. Ele é muito vulnerável em geral, mano. Ele morre muito fácil na partida. Muito fácil mesmo. Depois que a bolha dele estoura, ele tem 10 segundos pra ficar pulando e escondido. Ele não consegue impor o ritmo de jogo que seria colocado mais facilmente por outro tanque. O Zerokov é o mesmo, cara. Apesar do Zerokov ser muito bom contra bonecos tipo o Vitor e Jabalio, na verdade. No Jabalio, até que é bom jogar. Só que o Zerokov é muito facilmente punido. Ele sofre muito contra o sniper de verdade mesmo. Ele não consegue proteger o time. É um boneco bem individualista e por esse motivo eu vou colocar eles dois no tieré. E com isso a gente finaliza a nossa tieredite de tanque, cara. Bora com a nossa de suporte agora. Começando com a nossa querida Neon, mano. Bora começar com a Neon porque todo mundo sabe o que precisa ficar falando aqui. A Neon é o suporte mais forte do jogo de longe. Disparado, 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 cara. É um boneco muito forte mesmo. O tanque de impacto que ela coloca no jogo não tá escrito, mano. ela adiciona escudo. Esses escudinhos que ela bota no teu amigo proíbem o cara de morrer hitkill pra um wall-in e pra last. Então só aí já anulou o hitkill de dois bonecos. Só não anula o do Watson porque o Watson tá muito dano. Muito dano mesmo. Mas não por isso que ele vai ser o melhor sniper. O melhor sniper continua sendo a last. A Neon também tem a sua ult que carrega muito rápido mesmo. Acho que os desenvolvedores não manejaram a mão na hora de fazer esse boneco. O boneco cura mais do que todos os outros suportes. Só perde pular a bula e cura. O boneco dá imortalidade pra uma pessoa praticamente a cada 30 segundos. Ela tem um TP que recarrega a cada 6 segundos. Ela pode ficar teleportando do mapa inteiro. Ela cura pra caramba. Ela dá escudo extra. Eu compararia ela à Brigitte 1.0 do Overwatch que foi o boneco que literalmente proibiu o jogo de ser fila aberta. Tiveram que fechar as funções do jogo porque Brigitte tava muito quebrada. E eu acho que ela necessita de um nerf imediatamente. Porque os outros bonecos os outros suportes não conseguem acompanhar a Neon, mano. E é por isso que eu vou colocar ela no TRS. Agora próximo suporte Chemist A Chemist eu acho um suporte bem sólido, cara. Só que tem que ser jogado muito bem pra funcionar. Então eu vou colocar ela bem aqui no TRB ao lado do Vincent da Daimon por um motivo bem parecido, cara. A Chemist é um boneco que tem bastante potencial só que não atingimos ele ainda porque a nível de gameplay mediana da nossa comunidade em geral não tem uma Chemist que consiga sair muito bem porque requer um posicionamento insano requer uma assistência do time absurda principalmente do tanque mas em geral a Chemist do papel era pra canterar a Neon, cara. Porque ela tem o anticura o tanque do time inimigo que tá pressionando o seu tá com o anticura nele a Neon não consegue mais curar e por isso teu tanque vai ganhar o fight momentaneamente. Ainda tem a ult dela que transforma o tanque numa bomba num tanque de guerra mesmo que tem a cura dela, né, cara? Mas em geral é um boneco do TRB porque é muito difícil de jogar fazer funcionar é do mesmo nível do forte no papel parece insano mas é superado na gameplay. Bora pra Iris aqui sinto muito o Iris mas você vai pro lixo, mano. IRC é um dos suportes provavelmente é o segundo pior suporte do jogo não dá cura suficiente a cura ainda é individual apesar da Orbe da Discórdia que é a segunda habilidade dá um impacto do caramba porque o time inimigo vai ter que jogar com mais cuidado pra não ser punido tão facilmente é um boneco que não é facilmente jogado mesmo se o cara for muito bom com o boneco não tem o mesmo impacto que uma Neon mediana teria por isso ele vai ficar no tier C nível da EA Labula 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 nosso querido Labula vai ficar no tier B mais, cara eu acho que é o segundo melhor suporte fora a Neon Labula cura pra caramba tem a imortalidade por mais que não seja muito aproveitada pelos meus colegas de batalha eu acho que é um suporte bem sólido ele também tem um potencial ofensivo do caramba ele consegue ganhar um x1 facilmente de qualquer DPS se não tomar HS ainda tem imortalidade então, bom eu acho que é um suporte bem sólido e com isso a gente finaliza aqui a nossa tier list o último boneco por último mas menos não menos importante a Sindri sinto muito Sindri mas você vai ficar sozinho aqui no pior tier do jogo o pior suporte do jogo muito, muito facilmente não cura foi nerfada até o talo tava muito balanceado só que ela foi nerfada duas vezes sem nenhum motivo cara, não ironicamente mas enfim um dos piores bonecos do jogo a cura dela não é suficiente a ultimate dela é muito frágil é facilmente quebrada o escudo no caso a primeira rush dela você é muito facilmente punido com ela porque ela não dá dano suficiente nem cura suficiente e é por isso que a gente vai colocar ela no nosso pior tier mas enfim espero que vocês tenham gostado da tier list se você gostou deixa aí um like comenta aí se você concorda comigo ou não e é isso aí muito obrigado até a próxima tchau 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 tchau